E aí pessoal, bem-vindo a mais uma receita aí, Homem na Cozinha Hoje eu vou trazer pra vocês aí um sorvete aí com dois ingredientes, tá? Sorvete sensacional, é rapidinho de fazer, tá? Não tem que ficar colocando na geladeira pra cristalizar, depois voltar, batedeira Então já vai fazer tudo na batedeira aqui de uma vez só e já vai fazer esse sorvete maravilhoso aí, tá certo? Então é isso aí, vamos lá! Aí pessoal, a gente vai usar uma caixinha de leite condensado, tá? E dos 300ml de chantilly, tá? Bem gelado, deixa aí no frizz aí, pra ficar bem geladão O leite condensado também, tá? Então é o seguinte, vamos começar batendo aqui o leite condensado, vamos lá! É bem simples de fazer esse sorvete, hein? Então já vamos colocar aqui o leite condensado Uma caixinha de leite condensado E a gente vai bater aqui por uns 2, 3 minutinhos Até que ela fique bem cremosa esse leite condensado, tá certo? Ó, vamos lá! Vamos começar batendo já esse leite condensado aqui por uns 2 minutinhos Então vamos lá, vamos começar a bater esse leite condensado Aí pessoal, bati aí uns 2 minutinhos, tá? Agora vamos colocar aqui o chantilly, ó Vou jogar o chantilly bem gelado aí, tá? E vamos bater isso aqui agora Aí pessoal, nesse ponto aqui, ó Pode desligar, ó Tá? Ficou uns 2 minutinhos batendo aí também, tá? Então, agora arrumou Bom, aqui é o seguinte agora, tá? Você pode colocar, ou deixar ele só assim Já vai pro freezer Eu vou colocar chocolate raspado Ou você pode colocar granulado O que você quiser misturar nessa massa aqui, tá? De sorvete Então eu vou colocar raspado de chocolate Pra ficar um sorvete bem saboroso aí, tá? Isso aí é opcional Ó, raspei o chocolate, tá? Chocolate meio amargo Ó Vai misturar aqui nessa massa Deixa ele bem geladinho também, que é legal Pode misturar aí Deixa um pouquinho pra jogar em cima Né? E ó Agora é só misturar devagarzinho aqui, ó Fica bem da hora esse sorvete, hein? Fica sensacional Olha que maravilha É bem rapidinho de fazer, né? Então agora aqui a gente vai jogar já no pote Tá certo? Ó lá Vamos lá Aqui já vai direto pro freezer Raspa bem Raspa bem porque o sorvete é bom É muito saboroso Tá? Vai Sorvetinho sensacional Agora aqui, ó Joga um O chocolate em cima Pode ser granulado Pode ser o que vocês tiverem Tá certo? Ó Fica sensacional esse sorvete, hein? Ó Dá uma batidinha aí Fechar aqui, ó Vai pro freezer e depois eu mostro pra vocês aí como vai ficar Beleza? Então pessoal, ficou pronto aqui o nosso sorvete, ó Olha que maravilha Né? Maravilhosa Ó Vamos tirar aqui umas Olha aí, ó Olha que coisa mais Maravilhosa que é esse sorvete aqui, ó Olha aí, pessoal Olha só que maravilha de sorvete, gente Olha aí Olha Flux Muito bom mesmo Muito maravilhoso Esse sorvete Com apenas dois ingredientes aí você faz uma maravilha dessa aqui, ó Olha aí Olha aí, pessoal Opa Olha aqui que maravilha Olha isso A gente fez aqui, ó Eu tentei esse tipo de calda aqui que eu ensinei a fazer no canal, tá? Eu vou deixar aqui no card aqui em cima aqui, ó A receita Vocês entram lá e aprendem a fazer essas caldas aqui maravilhosas, tá? Então vou colocar uma de calda aqui pra vocês verem como que ficou Olha que maravilha A de chocolate, olha isso Olha que sensacional Essa é de chocolate Essa aqui é de morango, ó Olha isso Um sorvete, olha Que... Mas que calda linda, olha isso E essa aqui é de caramelo, olha Então, pessoal Olha aí que maravilha de sorvete de flox aí Que a gente fez de chocolate Flox Maravilhoso Tá? Tem aqui, ó O... O... As caldas Que eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês entrarem lá no... Nesse vídeo que eu fiz aqui, tá? Então vocês vão lá Entra lá Vou deixar na descrição também aí o... O... O link Vocês entram lá Aprendem a fazer a calda O sorvete tá... Fica maravilhoso Tá certo, galera? Então eu vou experimentar aí pra mostrar pra vocês como que fica essa maravilha Aí, pessoal Olha que sorvete sensacional Você não vai gastar nada pra fazer É um sorvetinho maravilhoso Sensacional E essa calda rende muito Tá? Esse sorvete também aqui é... Dá quase dois litros de sorvetes Tá certo? Olha aí que maravilha, ó Vamos ver Hum... Galera É sensacional Não precisa nem comprar sorvete mais aí no mercado Pode fazer em casa Vocês vão... Vocês não vão se arrepender, tá? Que fica uma delícia Hum... É maravilhoso É muito bom Pode fazer Se vocês falarem aí que não ficou bom Pode deixar nos comentários aí embaixo aí, ó Falando o que vocês acharam Se é mentira minha Que se... Que não ficou um sorvete maravilhoso Tá certo? Porque ficou Ficou sensacional Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Compartilha o vídeo aí Beleza? E até a próxima Valeu, galera Tchau, tchau